Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticláudio. Veja bem, hoje nós vamos ler nomes de fruta que começam com a letra L. Vamos lá para a primeira. L-A é lá, R-A-N, rã, J-A, já, laranja, L-I, li, M-A, tio, ó, mão, li, mão, L-A, lá, R-A-N, rã, J-A, já, D-E, D-E, ou então de P-A-P-A-C-U-Q, juntando vamos formar laranja de Pacu. L-O-L-O-B-E-I-B-I-R-A-R-A, lo, be, ra. L-A-L-A-C-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U-Q-U Então, frutas com L são laranja, limão, laranja de pacu, lobeira, lacoxa, lima e longan. E aí, você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar esse vídeo para com seus familiares e amigos, tá bom? E o Papai do Céu venha te abençoar ricamente, você e sua família, amém? E não esqueça, muito em breve, eu estarei postando um novo vídeo aqui para você, tá bom? Um abraço, até lá!